Olá, treinadores Pokémon! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon Nova Roy! Estamos aqui com a menina que ainda não sei o nome dela. É a May, né? Nos jogos, mas aqui eu esqueci o nome dela, acredita? Podemos ir juntos! O que acha, Runyldo? Para Petalboo! Vamos lá! Entendido! Decolando Roma, Petalboo! E chegamos! Já chegamos ao ginásio do ginásio de Petalboo! O que? Já chegamos ao ginásio de Petalboo! Boa sorte, Runyldo! Eu vou estar incentivando você! Até logo! Se ela está incentivando, ela não teria que estar aqui, então ela teria que falar, eu vou estar torcendo por você, onde quer que eu esteja. Enfim, né? Beleza, dei uma passada no centro Pokémon para, caso eu perca, eu não volte lá para a caixa eu prego, né? Então, deixa eu comprar algumas coisas aqui também. Pokébola, Great Ball, Ultra Bola, olha, não tenho nenhuma. Vou comprar 10. Não, eu comprei 12. Enfim, vou comprar as de 12, então. Ah, King Ball também. Tenho 3. Comprar 2, fica 5. Ah, olha, tem Hyper Potion, Max Potion, Reviver. Hyper Potion, só tenho 2. Vou comprar 8. Vai ficar 10. Tá, agora é o seguinte. Eu vou andar de bike até esse ovo nascer, que eu quero que ele nasça, que eu não sei que Pokémon é. Tô curioso. Quando a gente vai para nascer, eu volto. Enquanto isso, eu vou andando por aqui, matando a saudade, até seu ovinho nascer. Ah, vamos visitar a mamãe lá. Mamãe aí, vamos nós. Eita, Preula. Deve ser um Meow esse. Estou na minha cidade de Natal. Uhul. 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 Olá, mamãe. Como você está, Unildo? Você não parece muito bem. Acho que você deveria descansar um pouco. Valeu, mamãe. É, de vez em quando eu passo na minha casa, né? Uhul. Opa! Finalmente o ovo vai nascer, cara. Vamos ver isso aqui, mano. E é um fã, cara. Eu acho que ele é shiny, mano. Será? Tá aparecendo. A cor dele tá muito esquisita. Eu acho que é shiny. Não vou colocar apelido. Caramba, velho. Será? Deixa eu ver. Tá. Vamos ver o Crobat. Sabemos que o Crobat é shiny, né? Ah, quem identifica ele como shiny é a cor, né? Ah, ali. Aquela estrelinha ali, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na outra tela. Tá vendo essa estrelinha bem aí? Essa vermelha. Eu acho que isso me identifica como shiny. Bora ver os outros. Olha só. Magnemite não tem estrela. Isso aqui não tem. Crobat tem estrela. Não tem. Ele é shiny! Yeah! Olha só. Ele desfavorece o ataque especial. Ótimo. Ele favorece a defesa especial. Beleza. A habilidade dele é véu-areia. Que aumenta a evasão nas tempestades de areia. Ótimo. Maravilhoso, cara. Ele veio só com take e grow. Beleza. Beleza. Ótimo. Tá, ele tá com um de HP. Eu tenho que treinar ele. Eu posso treinar ele aqui, né? E aí? Ei, como você vai, Runildo? No caminho para se tornar? Não, campeão. As portas do fundo das salas vão abrir conforme você vai derrotando os treinadores de ginásio. Ei, ei. As portas dessa sala já estão abertas. Então, você não precisa me derrotar para passar. Você deve saber que os treinadores do ginásio Petal Bull utilizam vários itens. Também lhe digo que a porta à esquerda leva à sala da velocidade e da direita à sala da precisão. Você verá que os nomes estão indicados na porta. Portanto, observe com atenção antes de entrar. Venha. Escolha a porta que melhor combine com você e faça o seu melhor. Eu vou escolher todas, cara. Mas eu vou começar por aqui. Depois eu volto para enfrentar as outras. Isso aqui é da velocidade, né? Sim? E aí, carinha? O que é? O que é que foi? A capacidade de atacar antes do seu adversário? Só isso lhe dá uma grande vantagem. Você não acha? Ele tem dois pokémons. Ele tem o Arcanine. Cara, eu ia passar aqui essa luta, mas vocês têm que ver isso, cara. O Arcanine, mano. Ele tá... Mega evoluiu. E olha a forma desse Arcanine, velho. Tá, vou colocar aqui o Usaring. Tchauzinho, Arcanine. Mega evoluído. Ele vem com o Gravail, mano. E agora? Crobat, né? Pag de anza. Oh, coitado. Bye, bye. Vá à próxima sala, onde te aguarda um novo desafio. Sempre para a esquerda. Sempre para a esquerda. E aí? O que é? Não perca tempo tentando reduzir as características do meu pokémon. Carinha tem um Redcate. E ele também tem esse pokémon aí. Tipo dragão, né? Beleza. A próxima sala é a sala de força. Você resistirá a tamanha dose de força brutal. Sei lá, mano. Bora ver. E aí, força? Ela tem dois pokémons. Raichu. E ela também tem esse Furetus. Seu estilo de combate é tão parecido com o de norma? Vai lá. Seu pai, líder de ginásio, espera por você. Só que não, cara. Vou voltar por aqui. Ah, eu não posso ir por aqui, né? Tem que voltar tudinho. Beleza. Voltei aqui do começo porque eu vou pegar esse lado daqui. Entrar. E aí, garota? Esta é a sala de precisão. Os concorrentes não se sentem muito bem quando todos os ataques atingem o alvo. Ela tem três pokémons. Ginnon. E ela tem um Kombus Kain. E por último, ela vem com esse pokémons. Há treinadores ainda mais fortes te esperando. À esquerda, a sala da defesa. E para a direita, a de recuperação. Qualquer uma delas irá testar o poder de ataque dos seus pokémons. Tá, vamos por essa primeiro. Ou a gente vai pelo meio. Cara, depois eu volto e enfrento o meio. E aí, carinha? Justo quando você pensa que vai ganhar, seu rival restar o HP do seu pokémon. Tem ideia do mal que se sente uma coisa assim? Bem, agora você vai verificar isso. Tá, esse carinha aqui vem com um pokémon. Heracross. Não deu tempo nem de recuperar, né? Eu não deveria ter esperado menos do treinador. Treinadora? Tá doida? Treinador que chegou até aqui. Embora pensando bem, um treinador não brilha sozinho. Mas todo seu esforço e amor aos pokémons. Venha, você ganhou passagem para a sala de golpes críticos. Ainda tem que enfrentar a sala do meio, né? E aí, carinha? Eu não vou facilitar para você, porque você é um novato. Você vai descobrir como é ruim receber um golpe crítico. Será? E tem um pokémon também. Toque sai. Muito bom. Você luta como nosso líder. Tenho a impressão de que você chegará tão longe como ele. Espero que ambos travem um grande combate. Calma lá, mano. Ainda tem a sala do meio. Beleza. Vamos para a sala do meio agora. É a única que a gente não enfrentou. É a da defesa. E aí? Quanto maior a defesa do seu pokémon, mais forte posso ser ao atacar. Ela tem dois pokémon. Dinonia. E ela vem com um Noctal por último. Eu acho que você me ensinou uma lição valiosa. Continua em frente. Oh. Que? Que isso, cara? É do pokémon Sunsilver. Red Gold. Ah, não, cara. Que isso? Ah, vocês estão de brincadeira, velho. Oi, como vai? Acho que você espera outra pessoa. Sei que o senhor Norman é o líder. Porém, ele me pediu para testar a sua força. Que legal, cara. Caramba, muito legal. Muito legal. Tá doido. Deixa eu curar meus pokémon. Beleza, equipe curada. Caramba, muito da hora, velho. Vamos lá, vamos lá. Sunsilver, Red Gold. Ronildo. Eu quero que você saiba que eu não sou líder, mas também já coletei as insígnias. Já estive em seu lugar. Boa sorte, treinador. Agora vamos ver sua força. Lute com todas as suas forças. Vamos, Typhloso. É hora de lutar. Boa sorte, meu amigo. Calma lá, rapa. Vamos lá, Ronildo. Quero ver o que você aprendeu na sua jornada. Red Gold, Sunsilver. Oh, lascou tudo. Ou não, né? Ai, agora ele tem cinco. Cinco pokémon. Tá. Peraí, peraí, peraí. Calma lá. Não, vamos para ele mesmo. Eu vou dar o canhão de luz, porque eu acho que ataque do tipo aço é muito eficaz contra pokémon de gelo. Deu certo. Brelon nível 47. Estranho, o vampiro aprende ataque lutador. Olha, tem um Dalfon também. Tá, control Dalfon. Eu vou colocar aqui o Brelon. Que bonito, eu vou ter um desse. Eu vou ter um desse. Ah, só fez besteira, hein? O que é? Toma essa. Super eficaz. Famping nível 20. Ai, lá vem Typhloso. Até agora, tranquilo, hein? Guerra dos Vais. Será? Água. Jet. Caramba. Só que não tirou muito, né? Bulldozer. É, mano. Ué. Ah, ficou tonto. Caramba. Tá, eu sinto que eu vou ganhar. Eu só ir aqui na bolsa, curar o Gerardus. A ilha se bate e leva a farela. Ha, 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 ha. Ih, levou a farela. Magneton que aprendeu a mirar, né? Só que não. Heracrox? Ahn... Deixar, deixar. É, Sunsilver. Deu ruim pra ti, hein? Caramba. Você aqui ia tirar mais. Diminuiu a defesa dele. Ótimo. Água. Jet. Caramba. Esse Heracrox é forte, hein? Vai pra lá. Nojento. O ataque do Gerardus só aumenta, mano. Nível 43. Vamp nível 22. Qual é o... Qual é o nível que o Vamp evolui, velho? Tá. Continuar aqui com o Gerardus. Cara, o design desse ginásio é muito legal. Uh, o quê? Bedroom mag evolui. Juro que por essa eu não esperava. E agora? Magneton. Enfraquece esse bicho, mano. Bão, não? Beleza. Valeu, cara. Fez muito por nós. Mais um é sal. Pega, aguentou. Mas ficou paralisado. Tá. Tá na hora de ser derrotado. Vai catar coquinho. Palhaço. E vencemos. São Silva e Red Gold. Eu mal posso acreditar. Essa batalha me lembrou uma luta que fez em Jotoro, Nildo. O nome dele é Ash. Se não me engano. Você... Oh. Nossa. Que mundo pequeno. Não há dúvidas. Você ganhou isso. E ganhamos também o Retalhação. Não se preocupe. Eu pego outra em si e ganha com o Norman. Bom. Acho que isso é tudo. Espere te ver de novo por aí. Da hora, cara. E aí, carinha? Olha o Ash. Tá com o chapéu bugado ainda? Ah, o Nildo, senhor Norman. O chapéu bugado ainda. Há quanto tempo sem ver você? Quanta coincidência. Hum. A GameSurf a gente ganha por ter ajudado o Ash. Tá. Valeu. Tá. Vamos pra Rota 118. Eu não vou ler todo esse diálogo que já chega, né? Meu Deus. Quanta falação. Mais falação. Finalmente. No próximo episódio, a gente vai explorar a Rota 118 pra continuar a nossa aventura. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti